Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação, Tu és, Tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és, Ninguém é como o nosso Deus, Ninguém é como o nosso Deus, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação, Tu és, Tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és, Ninguém é como o nosso Deus, Bem alto, diga, Ninguém é como o nosso Deus, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Eu creio, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui, Grandes coisas com as pessoas vão acontecer nesse lugar, E aí, Black vamos estrelação, Es da viajar aqui, Estão sendo amestratados amostas 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 amostas,